Bom dia, meus amores! Estou lavando os vidros de geladeira lavando todas as peças da geladeira para poder a gente levar as nossas peças de geladeira todas limpinhas Já lavo mesmo, mas de vez em quando é igual agora esses dias que eu fiquei meio ruim eu fiquei sem lavar, né? Porque sempre entorna alguma coisinha na geladeira e dá sujeira a sujeira vai só que aí, eu fiquei sem lavar esses dias, mas estou lavando é coisa que você tem que fazer devagar mas você não pode deixar de fazer difícil, hein? esse negócio de lidar com vidro assim vou falar a verdade pra vocês eu tenho medo não repara aí eu de óculos não que vocês vão ver muitos dias eu fazendo vídeo de óculos sabe por quê? a claridade está me fazendo está me dando dor de cabeça claridade do tempo aí, ó eu desmonto eu custei aprender a desmontar isso vocês lembram? quando eu não sabia desmontar aí eu falei como é que os outros fazem uma geladeira de forma que você não consegue desmontar pra lavar as entanhas do vidro depois eu descobri depois eu fui descobrir como é que se desmontava aí descobri estou lavando todas as peças estão no sol já bacia de legumes cesta da porta já está todo o sol ali secando aí monta estou montando aqui com vocês na verdade já estou lavando ali em cima da mesa muito mais rápido feijão está no fogo cozinhando aí, ó assim ela fica limpa porque quando você não desmonta dentro do vidro por aqui assim você vê um monte de sujeira aí agora que eu aprendi desmontar toda a geladeira pra poder lavar desmontar as peças dela todinha eu faço com cuidado mas eu desmonto todinho eu vou lavar as três grades daqui vou deixá-la toda vazia pra começar a lavação dentro da geladeira na parte de baixo porque a parte de cima está limpinha olha aí meus amores já estou com a geladeira nessa parte aqui toda toda limpa a peça falta mais uma prateleira pra lavar aqui dentro eu botei umas águas pra gelar né agora eu vou lavar a última prateleira dela depois vou pedir o Tonho pra dar uma riada nela pra tirar a casa de aranha que fica de baixo sempre fica a aranha faz casa de baixo mesmo da geladeira aí tem que virar e já tirar a casa de aranha aí na hora de mudança ficar com essas casas de aranha de baixo é ruim mas por enquanto o que eu vou fazer vou cortar esse peitinho de frango vou fazer um um peitinho de frango estrogonofe de frango aqui e um arrozinho de um minuto o feijão está cozinhando ali o feijão come a parte vou fazer um estrogonofe aqui então pro almoço deixa eu ver onde que eu botei a tábua de carne acho que tem um pedaço de tábua aqui pro lado de fora que eu vou usar e as outras eu já guardei não vou tirar não vamos ali fora esse vídeo que eu estou fazendo aqui com vocês é continuando aqui na minha limpeza na geladeira e ao mesmo tempo fazendo um arroz e um estrogonofe de frango aqui cozinhei o feijão depois eu tempero tá vou botar mais um pouquinho de sal porque tá as coisas tudo já na caixinha olha ali dá uma olhada ali pra cima pra vocês ver a louçaiada que tá lá tudo lavado escorrido aqui porque aqui é igual uma estufa pra secar as coisas eu tava falando aqui igual uma estufa seca rapidinho as coisas ali e a gente mal tava fazendo as coisas começou a chupar também ainda tem essa ainda chuva então dá ali chuva a chuva não tá caindo assim adoidada mas tá dando pro veijão já começou ao mesmo tempo que eu tô fazendo comida eu tô limpando a geladeira limpando o fogão limpando umas coisas pra cá o fogão tá até sem as peças todas tá vendo mas mesmo assim eu já botei a comidinha no fogo eu fiquei o frango todinho pequenininho assim é quadradinho tô ali refogando ele botei alho tem cebola ali depois eu boto eu vou fazer do de acordo com o que tem aqui vou pegar um pouco de ketchup aqui do chachê pronto minha carninha já tá bem refogadinha aqui tem mostarda e ketchup mas ketchup aqui tem pouco mas eu tenho mais aqui eu quis aproveitar vou aproveitar esse molho esse molho que às vezes é muito vermelho mas vai ele mesmo tá a cebola eu gosto tanto que eu não preciso nem refogar a cebola o importante é que vai cebola já tô ficando a cebola aqui já meu amor um pouquinho de tempero verde meu aqui fiz o Tony andou fazendo receita dele fazendo coisa pra ele comer arroz com ovo que é gostoso aí ele andou pegando aqui só tem um bocadinho daí daqui a pouco vai acabar também não vou comprar mais pra congelar não quem é Tony não ah gente já chegava a gente em casa gente eu já acabei de fazer a comida o Tony tá ali ó pensativo porque o homem em cima da hora do homem vir buscar o corpo começou a chover com certeza se ele não vinha hoje amanhã a gente tem coisa pra resolver na rua aí o vamos ver começou a chuva justamente agora tá truvejando e a chuva começando a comer solto lá fora aí meu amor ficou pronto o estrovanoto uma delícia empopadinho gostoso vou botar uma banana cortada em rodelas aqui também fica bom eu gosto que o estrovanoto acompanhado com batata de alguma forma mas não tem batata vou botar uma banana que vai fingir da batata quer ver enquanto o homem vem eu não venho eu continuo eu almoço eu continuo guardando minhas coisas pronto vou incrementar esse prato aqui de comida a banana está assim mas está madurinha está docinha 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 vou cortar em rodelas está pronto está pronta a comida já vou almoçar também foi bom combinou a banana com estrogonofe e arroz e delícia eu como feijão separado sabe o que eu estou com vontade de comer que eu vou fazer aproveitar que o feijão está fresquinho tutu de feijão só que eu vou comer isso aqui vou almoçar isso aqui logo eu passo só o tutuzinho de feijão como só o tutu tutu de feijão é uma delícia você come puro mais gostoso do que carne agora eu vou arrumar uma embalagem aqui com saco bolha eu já botei algumas coisas de louça aqui embaixo vou botar mais algumas coisas para o feijão vai para lá vitamina o bobeato ele fica mais dentro de casa do que lá fora tudo aqui na água tudo escorrendo algumas travessas assim com ponto isso aqui então se você não botar dentro de caixa essas pontinhas quebra toda eu tinha duas igual essa fez uma farpa nenhuma não é que ela quebrou por inteiro não a gente viajando para cá ela ela pegou e picotou numa farpa aqui ficou igual uma lâmina nessa ponta aqui eu tive que desobar porque aquela lama que estava aqui podia cortar um dedo da gente falei não tem que tirar tirei botei fora porque se não a gente pegando de qualquer jeito ia cortar a gente aqui ainda bem que eu tenho saco bolha aqui lembra que saco bolha que eu achei aguardei tudo para proteger a nossa pele eu acho as vezes mais difícil da gente carregar e levar são as louças depois eu fecho direitinho a caixa assim amarro ela para não cair nada por baixo e ela não está muito pesada não é uma caixa boa é uma caixa forte opa que calor esses plásticos aqui já está tudo lá naquele saco eu boto as tampas no potinho e boto tudo no saco pode ir sem tampa não tem problema mas eu gosto de botar sabendo que eu estou guardando o pote tudo com tampa viu meu amor guardei bastante coisa ali claro que eu vou ter que fazer uma outra uma outra caixa de louça vou ter que preparar mas aqui eu já guardei deixa eu ver aqui deixa eu ver se esse prato aqui vai eu acho que esse prato aqui não vai dessa vez nessa viagem tem que ser em outra caixa e aqui tem outra caixa eu estou pegou umas três caixas dessa aqui três ou quatro três então é uma caixa que comporta muita coisa inclusive essa outra que eu vim montando aqui em cima agora eu já vou devagar botando alguma louça que eu não uso já botando aqui entendeu então meus amores vou ficar aí o homem até agora não vem pra buscar o porco o tempo tá bom já estirou a chuva já passou e o moço não chegou ainda vamos ver né se o homem vai vir buscar o porco se não vai se não vir hoje devemos buscar amanhã ou depois não tem problema não tem tempo o importante que ele já pagou aí ele pode buscar a hora que quiser né meus amores então ó beijo pra vocês vão guardar aqui se ele chegar aqui eu gravo um bocadinho se ele chegar por agora eu gravo um pouquinho ainda pra esse vídeo aqui pra vocês pra ver ele chegando tá não chegou ainda não tá beijo meus amores fica com Deus um beijo um beijo um beijo um beijo um beijo Obrigado.